Oi seu irmão, vem cá, quiete aqui, você vê hoje é? Não, tu trouxe quem? Ei olha, essa mulher aqui nem me conhece direito, eu tô vendo ela agora, ela botou uma tatuagem com meu nome, escreveu o nome do senhor na barriga dela sim, e tu que me conhece há muitos anos nada, sim, e o que que tem? Deixa eu ver aqui, não, não tem tatuagem não, não, o senhor quer que eu faça o nome do senhor em mim? Isso, e aí como minha família é grande, queria que eu botasse o meu nome embaixo da minha família, Maria José que é minha mãe, ó o mar que é meu pai, e dois meninos tudo, e dois meninos, em mim? Porque ela não conhece, é que eu e fez, e tu que me conhece, trabalha pra mim, recebe meu dinheiro que eu pago, não recebo não, e não fez, e não recebo, tô te mandar embora, a gente tem que fazer isso aí, não é pra me mandar embora, tem que me mandar embora E aí, então, eu vou esperar tu, o que que você quer dizer com isso?